Música Nesta aula estarei fazendo um acompanhamento um pouco mais de perto E tecnicamente falando um pouco mais forçado De acordo ao andamento das aulas a complexidade vai aumentando Mesmo com estes desenhos de terceiros, não utilizando termos técnicos Porém gradativamente vai criando uma certa complexidade Que estarei auxiliando durante todas as 26 aulas com explicações técnicas Tenha uma boa videoaula e não se esqueçam de executar o exercício Pois ele é o passaporte para a tua próxima videoaula E para um real entendimento técnico na manutenção destes equipamentos Música 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 Viagem na eletricidade Entre menos e mais Senhores conceituados em uma certa época descobriram a eletricidade Música Eles tinham rodelas de metal e de pano molhadas em um ácido Que eles empilhavam umas sobre as outras Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica Música Conforme podemos visualizar e ouvir aí no vídeo Fala-se sobre pilha elétrica Pelo motivo de estar colocando uma rodela de chumbo Uma sobre a outra embebida num ácido comum Então pilha, pilha de rodelas e pegou o termo chulo Erroneamente Porque o nome deste dispositivo, desta peça, deste componente É acumulador elétrico e não pilha elétrica Pilha veio desde a antiguidade porque empilhavam-se em tais rodelas Portanto, é bom que o técnico já comece a corrigir tais erros De apresentação dos componentes Como o termo comum chulo popularmente falando Numa descrição técnica, numa prova técnica Numa elaboração de um laudo técnico O nome correto é acumulador elétrico Então eles disseram A eletricidade deve ser alguma coisa que sai por um fio e entra por outro Então eles escreveram Mais de um lado e menos do outro E decidiram que a eletricidade ia do mais para o menos Mas tudo isso ao acaso Para saber ao certo, seria preciso ver de perto os átomos dos fios Hoje, graças a nossas câmeras especiais Estamos habilitados para apresentar-lhes aqui Alguns átomos que nos deram a honra de vir em nossos estúdios Para nos explicar Pessoal, não existe tal equipamento Nesse modelo, nesse molde, câmera especial Ao qual você aponta para um condutor elétrico Erroneamente chamado de fio elétrico São vários termos aí errôneos Popular, chucros Os que inventaram Enfim, não existe tal equipamento Que ao apontar ao tal do fio elétrico Popularmente chamado Tenha a condição de apresentar os elétrons caminhando Fluindo dentro de um condutor Esse equipamento não existe Conforme eu disse Essas videoaulas através de desenhos animados São bem infantis Usando termos aí não técnicos E com pequenas historietas Não se deixe ser confundido Por tal condição Que eu já peguei alunos Que respondem que sim É possível ver o átomo Através de câmeras especiais Isso não existe Isso é apenas um desenhinho Igual os desenhos animados Se apresentam Às vezes um indivíduo caindo De um prédio de 50 andares Bate Se está a tela lá embaixo Não morre, não se fere E o desenho continua andando Por tratar-se de desenho É uma historieta É uma forma simples e comum De educar Ok? Então, resumindo Não existe tal equipamento É apenas um exemplo infantil Um átomo é, antes de tudo Um núcleo com cargas elétricas mais Em torno vem gerar cargas elétricas menos São os elétrons Uma pequena correção Na verdade O núcleo do átomo Ele é composto de vários elementos Mas, para o nosso estudo E para o estudo da eletricidade geral O núcleo é formado Por cargas elétricas positivas Perfeito? São chamadas de prótons A própria primeira letra Já é fácil para memorizar P de prótons P de poucos elétrons Carga elétrica negativa Perfeito? Então, a identificação mais correta Desta parte do vídeo É, que o núcleo é composto de cargas positivas Chamadas de prótons E cargas neutras Chamadas de neutro Perfeito? E ao seu redor Ou seja, na sua eletrosfera O próprio nome já diz Eletrosfera São os elétrons Quando existe a mesma quantidade de menos Que de mais As cargas elétricas se anulam O átomo É eletricamente neutro Mas os elétrons adoram passear Então, assim que falta um elétron Há uma carga a mais Que não é mais anulada O átomo Não é mais neutro Ele se torna positivo E quanto mais lhe falta elétrons Mais o átomo é positivo Ele só terá uma vontade O átomo, claro Que é a de recuperar elétrons Conforme o vídeo Está explicando lá Que ele tem O poder Que ele tem O trabalho As características De recuperar elétrons Ou seja É algo muito comum E é uma lei Na natureza Que as cargas Tem que viver em equilíbrio Tudo na natureza Tem que viver em equilíbrio Vou dar um exemplo Muito grande Pegue uma caixa d'água Com água Até a sua extremidade Até a boca Da caixa d'água E pegue uma outra caixa d'água Coloque do lado E faça o seguinte E vazia, né? Coloque uma cheia de um lado E uma vazia do outro lado E interligue-as Com um cano Embaixo Um tubo Um tubo de água Né? Para fluir a água A água que está Na caixa d'água Cheia Vai Exatamente a metade Para a caixa Que está vazia E as duas Ou os dois níveis De água Ficam Exatamente Iguais Isto ocorre Com a água Também ocorre Com a eletricidade Vou te dar um exemplo Uma nuvem Quando ela está Caminhando Viajando pelos ares Fluindo através dos ares Ela bate Nas moléculas de ar De oxigênio Hidrogênio Gás carbônico Essa batida Esse esfregamento Causa um atrito E esse atrito Começa a liberar elétrons Tudo aquilo que atrita Libera energia Se você pegar uma pedra Lascar na outra Vai sair uma fagulha de fogo Aquilo nada mais é Do que a liberação De cargas elétricas De elétrons Portanto Essa nuvem Quando ela tem Essa frição no ar Ela começa a se carregar Eletricamente negativa Ou seja De elétrons Ela vem caminhando 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 E ela começa a ter Uma carga muito grande E entra em desequilíbrio A natureza Opa Vamos equilibrar Essas cargas Na hora que essa nuvem Passa de um ponto Mais próximo dela De preferência Uma árvore Por isso que não é bom Ficar debaixo de árvore Ou num campo Muito aberto Onde o indivíduo Fica lá em pesão Ele se torna o ponto Mais próximo da nuvem A nuvem fala É aqui mesmo E há o equilíbrio Natural Das cargas elétricas Dos elétrons E comumente Chamado de raio Erroneamente Chamada de raio Que nada mais é Do que uma descarga elétrica Ou Ou do equilíbrio Das cargas elétricas Esses elétrons andarilhos Nós os chamamos De elétrons livres Só que esses elétrons Que andam ao acaso Não são os que Produzem eletricidade útil Mas suponhamos Que temos dois fios De cobre E entre os dois Uma espécie De aspirador De elétrons De um lado Teremos muitos elétrons livres É o lado menos E do outro lado Faltará Onde os átomos São positivos É o lado mais Existe entre os dois fios Aquilo que chamamos De diferença de potencial De volts Por que volts? Ah sim O senhor que tinha inventado A pilha elétrica Se chamava Senhor Volta E quanto mais elétrons Voltar de um lado Maior se torna A diferença de potencial Mais volts Ao longo dos fios Os átomos certamente Só terão uma vontade Recuperar os elétrons Que estão no outro fio Vamos deixar os elétrons Passarem Vamos fazer-lhes uma passagem Mais estreitíssima O filamento de uma lâmpada Por exemplo Então os elétrons Se precipitam Se pressionam Se empurram Os átomos do filamento Ficam atrapalhados Esfrega Mais quinta Produz luz Temos uma corrente De elétrons Que vai do menos Para o mais Pois é Os nossos senhores Se enganaram De direção É verdade Que eles não sabiam Ainda o que eram Os elétrons De um lado então Uma bomba a elétrons Um gerador Do outro Um receptor Isto é Um aparelho Onde os elétrons Passam produzindo energia Lâmpada Radiador Motor elétrico Etc, etc Mas se recuperamos Energia de um lado É preciso fornecer Do outro lado Ao gerador Nas pilhas É energia química Um ácido Ataca um metal Quando o ácido Está usado Não há mais volts Podemos também Utilizar a energia solar Podemos também Fazer girar um ímã Diante de uma bobina Aí é preciso Energia mecânica É um pouco Desse modo Porém mais complicado Que é fabricada A eletricidade Que chega na casa De vocês Mas não tentem Saber onde está O mais E onde está O menos É uma corrente Que muda De sentido O tempo todo A corrente alternada Mas voltaremos A falar disso Aelda Utilizar a energia solar ò erstes Areichenda expl laundaj É uma corrente alternativa A CIDADE NO BRASIL